E aí pessoal, viemos aqui hoje convidar vocês para o lançamento do nosso primeiro CD MacTube. O show será realizado pelo projeto Usina Cultural no Centro Cultural Humberto Mauro, em Cataguases, nesta sexta-feira, dia 23 de maio, às 21h. E os ingressos já estão havendo num local. Ah, e tem novidades. Fechamos uma parceria com o Romulo Nascimento, Diana Valle e o Hitler Carmos. E junho vamos gravar um clipe ao vivo. Vocês estão todos convidados para fazerem parte de mais um pedaço da nossa história. Aê! Um cara esquisito, meio pirado, despreocupado, somente ligado. E aí galera, tudo bom? Um cara esquisito, meio pirado, despreocupado, 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 despreocupado. Fechamos uma parceria com o Romulo Nascimento, Diana Valle e o Hitler Dreams. O Dreams? Fechamos uma parceria com o Romulo Nascimento, Diana Valle. Que despreocupado. Vibra bem sons. Agora que a Alvina tá levando toda essa flor na frente da cabeça, é horrível. E tira sempre em seu surrado violão. Seu violão. E aí E aí E aí